Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo eu tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Gostei lá porque eu não dei time Na minha vida cê não entra, não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Morenona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque quebra a cara com ela, vi quem disse cê não era E que a vida não parou pra me mandar e tal Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só uma chá Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só uma chá E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo eu tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra, não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Pôr e nona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque quebra a cara com ela, vi quem disse cê não era E que a vida não parou pra me mandar e tal Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só uma chá Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só uma chá Tô valorizando eu Tô valorizando eu Não sei o que as coisas que eu estou falando Vai ser só uma chá Obrigado.